Então, Fernanda, minha brother, essa vai pra você. Estranho seria se eu não tivesse me apaixonado por você, o sal viria doce para os novos lados, o colombro procurou as índias, mas a terra avistou você, o dobro ouçam as gírias do seu vocabulário, estranho é gostar tanto do seu ao estar azul, estranho é pensar que o bairro das laranjeiras satisfeito sorri quando chego ali e entro no elevador, aperto doce que é o seu andar, não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa que não terminamos ontem e que ficou pra hoje. Estranho, mas eu já me sinto um velho amigo seu, o seu ao estar azul combina com o meu preto de cano alto, se o homem já pisou na lua como ainda não tem o seu endereço, do seu ao estar azul, estranho é pensar que o bairro das laranjeiras satisfeito sorri quando chego ali e entro no elevador, aperto doce que é o seu andar, quando chego ali e entro no elevador, aperto doce que é o seu andar, não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa que não terminamos ontem e que não terminamos ontem e que ficou pra laranjeiras satisfeito sorri quando chego ali e entro no elevador, que não tem o seu andar, não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa que não terminamos ontem e que ficou pra hoje. Tchau, tchau, tchau.